E o MG Record desta quinta-feira começa do Vale do Mucuri com um caso assustador, em que uma discussão familiar evoluiu para um homicídio. Na área rural de Teóflotone, uma mulher foi assassinada a golpes de faca. O pior também é saber que o parentesco entre a vítima e o suspeito, que foi preso na cidade de Ladainha. Valdimara Paulino Barbosa tinha 48 anos. Ela foi morta a golpes de faca. Segundo a polícia, o suspeito é um sobrinho da vítima. Ao ser acionada, a PM encontrou a família em pânico. E chegando ao local, tivemos informações que, através da avó, do autor, que criou esse indivíduo, adotou esse indivíduo. Ele era criado por ela e também tinha uma filha. E, possivelmente, essa filha teve um desentendimento com esse indivíduo. Ela foi visitar sua mãe. E, segundo informações, após sair do local, esse indivíduo retornou bastante agitado, se debatendo e com a faca em suas mãos, alegando que teria matado a sua tia. Nos levantamentos, a polícia não conseguiu identificar a motivação para o crime. Sabe-se apenas que o suspeito esfaqueou a própria tia e abandonou o corpo num pasto próximo da casa e retornou para dentro do imóvel, bastante transtornado. A faca foi tirada das mãos dele pela própria avó, mãe adotiva. A avó, logo em seguida, foi verificar essa situação e deparou com a sua filha caída num pasto e detectando que, aparentemente, ela estava morta. O indivíduo, logo após esse fato, invadiu do local. Após o crime, o suspeito fugiu da comunidade de São Jerônimo, na zona rural de Teoflotone, em direção a Ladainha, uma distância de aproximadamente 30 quilômetros. As pessoas que tomaram conhecimento a respeito do fato conseguiram fazer a imobilização do suspeito até que a polícia chegasse para prendê-lo e trazê-lo até o Teoflotone, onde foi apresentada as autoridades. Essas imagens gravadas por populares por meio de celular, é possível ver o jovem imobilizado com cordas até a chegada da polícia que o procurava. Valdimara tinha dois filhos com idades de 11 e 15 anos. Para a polícia, os parentes do suspeito, de 18 anos, contaram que ele nunca demonstrou problemas emocionais ou rixa contra a tia. No primeiro momento, a avó falou que eles não tinham nenhum desentendimento. Esse indivíduo não tem, segundo informações da sua avó, que seria, no caso, sua genitora, por ter criado ele, por ter adotado ele, desde os 11 anos de idade, e ela disse que ele não fazia uso de medicamento, drogas, e nunca teve, e não tem histórico, não tem histórico de ter surto psicótico. Então, logicamente, o motivo do fato, as investigações poderão apontar melhor posteriormente.